Ah, certo. Pois, Márcio... Não, contigo, deixa eu te falar. Eu chego dentro de dez minutos aí. Vamos botar aquele Cristo na praça hoje. Tá lá na bandeira? Não tô, né? Mas quem tá me perguntando sobre esse Cristo aqui... Não era, não. Não era, não. Não era, não. Mas quem tá me perguntando sobre esse Cristo aqui... Não era, não. Não era, não. Mas quem tá me perguntando sobre esse CristY. Não ficava amplegranado. Então, quando eu falo estuda na quantidade de... são cinco. Será que vem para o carne de Obrigado.